Mas se for aquele luxo te deixou confuso e aquela vida fútil comprou mais um inútil Foi você quem colocou eles lá, mas eles não estão fazendo nada por vocês Enquanto o povo vai vivendo de migalhas, eles inventam outro imposto pra vocês Aquela creche que deixaram de ajudar tá por um fio e a ganância está matando a geração 2000 E a sua tolerância está maior do que nunca agora Tomem, sossegados caras do Senado Tomem, sossegados que fizeram esse estrago Tomem, sossegados caras do Senado Tomem, sossegados que pintaram esse quadro Só você vai saber lidar com o mal que há em você e o bem que há em você Toda miséria gera insegurança e força a você que oprime você Deixe de ser covarde homem, deixe de ser covarde Deixe de ser covarde homem, seja homem de verdade Você devia dar uma importância maior pras coisas corriqueiras da vida Você devia dar uma importância maior pro que realmente tem valor na sua vida Tomem, sossegados caras do Senado Tomem, sossegados que fizeram esse estrago Mais vale a liberdade e o bem dela te faz Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais Vem, vem, vem me traz mais paz Quero, vem, vem, vem me traz mais paz Eu quero mais paz Vem me traz mais paz Vem, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal